O Jorge Jesus, também, pela capacidade de resistência, pelo discernimento, pela calma, pela humildade com que tem encarado todas estas críticas. A última equipa que durante uma época substituiu 5 vezes o treinador foi ali o futebol do Porto, que, aliás, acabou pior ainda, cada vez que substituiu o treinador, acabava pior ainda do quanto passava. Sim, ou 5 ou 4, sim. Ou 6. Sabe porquê que eu trago a folhinha? Não sei. Vou encarar isto com seriedade, porque sabendo as coisas que aqui se vão discutir, tento-me informar e tento-me documentar em relação às coisas. Se é legítimo perguntar, no tal sentido crítico, como eu dizia há pouco em relação ao Dias Ferreira, que o Sporting não tinha massa crítica, o Bifica pelos vistos tem massa crítica, e essa massa crítica está altamente triste e desiludida. O rendimento do Bifica, de tal maneira que já há menos adeptos, pergunto-lhe, o que é que se passa, então, para este futebol do Bifica? Tirando o caso do Braga, onde o Bifica até jogou, de facto, bem melhor. O que é que leva a isso? O que é que está a acontecer? Não é verdade. Não é verdade isso. Há aqui uma... E aí 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 E aí